Ó pessoal, isso aqui é uma tabuleira, tava ali no meu loto, ali numa casa ali, eu morando Aí um rapaz não entende, não sabe o que é isso Isso aqui mata cascavéia, mata jararaca Ela mata tudo no mundo, a corre-campo, a surucucu, a saramanta, a viada A viada só é perigosa aqui pra gente, mata bode Mas gente não mata não, isso aqui ela mata toda cobra venenosa, cascavéia, jararaca Vocês podem ir no canal de, esqueço, aquele rapaz, esqueci o nome dele agora Aquele amostra lá, ela matando cascavéia, matando jararaca Que é lá de Serra Talhada, tá vendo? Mas é isso mesmo, pra quem não sabe né, é isso mesmo, isso é na vida Mas se eu visse esse camarada, eu ia explicar a ele o que significa isso aí pra natureza Se mata rato, pra não empestar, pra não comer milho nas vazantes Isso aí é um controle da natureza, a corre-campo, é um controle da natureza Mas é isso mesmo, a pessoa não sabia, não sei quem é Mas você pode algum dia assistir algum vídeo por aí e entender né Estou botando assim no canal, muita gente fica assistindo e vai aprendendo Obrigado aí a todos aí Obrigado Obrigado Obrigado.